Sim Notícias, oferecimento Móveis Rimo, seu sonho, sua casa. Ótica Veja, tradição há 47 anos na região, Centro Linhares. Cachaça Princesa Isabel, do solo capixaba para o mundo. Olá minha gente, os principais destaques de Linhares Região. Você vê agora no Sim Notícias, que está começando. Vamos ver na edição desta terça-feira. Uma simulação do Corpo de Bombeiros e do Departamento de Trânsito marcou o encerramento do Maio Amarelo em Linhares. Guardas municipais do município de Linhares fazem um curso de qualificação aplicado pela Academia de Polícia Civil do Estado. Uma comitiva do Banco Interamericano de Desenvolvimento BID está em Linhares para conhecer projetos de infraestrutura. A justiça determinou que o DENIT retire destroços da ponte Getúlio Vargas, que estão no leito do Rio Doce. A polícia concluiu que o pai e a madrasta foram responsáveis pela morte de uma criança de 2 anos em São Mateus. Nariane Lopes traz os detalhes para a gente. Revitalização da linha verde em Linhares deve ser concluída até o mês que vem. Veja também os destaques do nosso esporte. Tudo isso e muito mais agora aqui na tela da sua Rede Sim TV. Esta é da Terra. Uma simulação de resgate do Corpo de Mobeiros em parceria com o Departamento de Trânsito chamou a atenção em Linhares. A simulação fechou as ações do Maio Amarelo aqui na cidade. Todo ano, no mês de maio, são feitas ações de conscientização no trânsito. E embora o assunto seja insistentemente discutido, algumas imprudências continuam acontecendo e resultando em acidentes. Dentre as infrações mais cometidas aí que acabam ocasionando acidente, é total desrespeito à sinalização de trânsito, não respeitar as leis como usar o telefone celular, que é uma distração que causa o acidente, não respeitar uma placa párea, cruzamento, acaba causando acidente. E esses acidentes acabam sendo um pouco mais gravosos, a vítima pode chegar até a fatalidade se ela não estiver usando o centro de segurança. Parte dessas imprudências envolvem crianças. Na semana passada, um menino de 9 anos morreu após sofrer um acidente de moto com o pai. Para evitar tristes situações como essa, os pais precisam zelar pela segurança de seus filhos também no trânsito. Esse ano nós direcionamos uma campanha, que são as blitz educativas, para a frente das escolas, as CEINs aqui do município, que são as crianças pequenininhas. Então a gente direcionou para esse público justamente devido a esse número elevado de acidentes envolvendo crianças. Quando falamos de acidente de trânsito, falamos como um todo, de quem dirige, mas também de quem é pedestre. Então é necessário que todos estejam sempre atentos. Acostumados e preparados para realizarem salvamentos, o Corpo de Bombeiros de Linhares, juntamente com o Departamento de Trânsito, realizou no centro da cidade uma simulação de resgate de uma vítima de atropelamento e chamou a atenção de muita gente. O que nós apresentamos hoje é a consequência da imprudência ou falta de atenção no trânsito. Como todo o sistema de trânsito faz a parte preventiva dele, faz a fiscalização, acaba com o Corpo de Bombeiros, infelizmente, quando há uma vítima, que é a pior parte nesse caso do trânsito. Então hoje nós vamos representar isso, tentar sensibilizar um pouco a população sobre isso. Eu achei muito importante para a população aqui de Linhares ficar ciente do trabalho do Corpo de Bombeiros e também preparar o pedestre para ficar atento contra o acidente. Isso aí me incentivou até mesmo a fazer um curso de socorrista. A Sargento Mercandelli conhece de perto essa realidade e foi ela quem conduziu o falso resgate. O que nós fizemos hoje foi um resgate veicular, utilizando almofadas pneumáticas, visto que a vítima estava presa embaixo do veículo. Então a almofada pneumática, ela eleva o veículo para a retirada da vítima com segurança. A todo momento nós precisamos fazer a revisão desses procedimentos para que não se perca. Está aí tudo para um trânsito melhor, mais seguro, mais humanizado. A União e o DENIT foram condenados pela Justiça Federal a retirarem os destroços da ponte Getúlio Vargas que estão no leito do Rio Doce em Linhares. Parte da estrutura desabou e até hoje está abandonada no leito do Rio. Pela decisão da Justiça Federal, a União e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, deverão retirar o restante da estrutura da ponte Getúlio Vargas e também os escombros que ficaram no leito do Rio Doce após o desabamento da estrutura no ano de 2009. A sentença é da primeira vara federal de Linhares. O prazo para a execução do serviço é de dois anos. Na decisão, a Justiça alertou para o risco de um novo desabamento a qualquer momento e que há circulação de pessoas e embarcações nas áreas situadas abaixo dos vãos que permanecem de pé. Em 19 de janeiro de 2009, houve o desabamento de aproximadamente 200 metros da estrutura da ponte Getúlio Vargas, levando à morte de uma pessoa e à queda de outra nas águas do Rio Doce. Em fevereiro do mesmo ano e em novembro de 2011, outros pedaços da estrutura também caíram. Dessa vez, não houve feridos porque a estrutura estava interditada. E a Guarda Civil Municipal de Linhares está realizando um curso de qualificação aplicado pela Academia de Polícia Civil do Espírito Santo. O objetivo, segundo a Secretaria de Segurança Pública do município, é oferecer um serviço com mais qualidade para a população. Há dias, as pessoas têm questionado sobre a ausência da Guarda Civil de Linhares nas ruas. E para esclarecer essa dúvida, o secretário de Segurança Pública do município falou sobre... Nós estamos num curso de qualificação, o município fez uma parceria com a Academia da Polícia Civil e a gente está qualificando a nossa guarda, preparando para um trabalho mais efetivo, com mais resultado, em condições de realmente prestar um serviço de maior qualidade para o nosso município de Linhares. Após esse período de capacitação, os agentes estarão mais preparados e equipados para atender as demandas que lhes são confiadas. Nós vamos ter uma guarda mais preparada, mais equipada. O município tem trabalhado, a administração tem trabalhado nesse sentido, com a aquisição de viaturas, uniformes novos. E isso vai trazer uma segurança não só para o nosso servidor da Guarda Civil, que isso é importante para nós, a questão de coletes de proteção balística, a questão de novos armamentos. Então, isso vai trazer uma tranquilidade para esse profissional que trabalha, uma segurança maior e poder desempenhar um trabalho melhor também para a nossa sociedade. Então, esse novo momento, essa parceria, essa integração, são os convênios que nós estamos fazendo com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, fazendo com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal. Então, esses benefícios vão nos ajudar muito nessa parceria, nessa integração com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. A Guarda Municipal tem um papel importantíssimo de apoio na segurança pública e essa qualificação certamente vem numa boa hora. Uma comitiva do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, está em Linhares até a próxima quinta-feira para conhecer projetos de infraestrutura que o município quer colocar em prática. A instituição fomenta importantes investimentos mundo afora e uma parceria com o município de Linhares pode ser fechada ainda em 2022. A comitiva do Banco Interamericano de Desenvolvimento se reuniu com o prefeito de Linhares, Bruno Marianelli, nesta segunda-feira. A visita à cidade foi para conhecer e analisar diversos projetos que a Prefeitura quer colocar em prática em parceria com o banco. Um dos projetos é a Via Interbairros, que deve ligar os bairros Aviso, as margens do Rio Doce, até o bairro Canivete, na região norte da cidade. A obra promete melhorar a mobilidade urbana de Linhares. A comitiva do BID fica em Linhares até esta quinta-feira. A cidade obteve conceituado Tesouro Nacional que reconhece a capacidade do município de honrar seus compromissos e teve parecer favorável do Ministério da Economia para a captação de 56 milhões de dólares, ou 288 milhões de reais. Ao final desta visita, os técnicos devem levar os documentos para Washington, nos Estados Unidos, e o contrato final poderá ser assinado ainda no decorrer de 2022. Segundo a Prefeitura, são vários projetos de infraestrutura e o custo é muito alto. Claro, precisa desse apoio, desse fomento, e essa parceria com o BID é muito importante. Veja agora como fica o tempo nesta quarta-feira em toda a nossa região. A quarta-feira vai ser com sol forte e sem chuvas, temperaturas em Linhares mínima de 21 e máxima 29 graus. Em São Mateus, variação entre 18 e 27. Colatina, com mínima de 21, a máxima é de 28. Já em Vitória, o dia começa com 20 e a máxima não passa dos 27 graus. Daqui a pouco, depois do intervalo, vamos a São Mateus para conversar com Nariane Lopes. Ela fala sobre o caso da morte do menino de dois anos. O pai e a madrasta são acusados do crime. Voltamos já. Voltamos com o nosso segundo bloco de hoje. Hoje, investigações da Polícia Civil apontam que o pai e a madrasta do menino de dois anos, encontrado morto em São Mateus, foram responsáveis pela morte da criança. Quem tem mais detalhes sobre as investigações é a Nariane Lopes. Nariane, bem-vinda. Conta pra gente essa história. Ei, Cláudio, boa noite a você. Boa noite a todos que nos acompanham em mais um Sim Notícias. É isso mesmo, Cláudio. As investigações começaram desde amanhã da última quarta-feira, no dia 25, após a equipe de socorro do SAMU, que foi acionada pela madrasta da vítima, constatar que o bebê tinha hematomas pelo corpo. O pai e a madrasta moravam nesta casa, no bairro Eldorado, em São Mateus, com as três crianças, a vítima de dois anos e os irmãos de nove e quatro anos. Segundo testemunhas, a mãe biológica é falecida. Desde então, os menores sofrem com a violência. Os registros dos casos de agressão às crianças aconteciam desde 2021, de acordo com a polícia. Em depoimento, os testemunhas contaram que o bebê já havia sido internado no Hospital Roberto Silvares com ferimentos provocados por essas agressões. Os irmãos de nove e quatro anos também sofriam com a violência. Vizinhos ainda contaram que o casal brigava com frequência e fazia uso de bebidas alcoólicas e agredia as crianças. O delegado da Homicídios, Isaac Gagno, conversou com nossa equipe sobre o pedido de prisão preventiva dos acusados. É um crime que veio ocorrendo até desaguar no óbito dessa criança. Tem dois irmãos ainda que estão sob a tutela do Conselho Tutelar. Daí para frente, eu não sei exatamente o que aconteceu com eles, o destino. Mas é um crime que veio ocorrendo há algum tempo. Então, já ocorriam as agressões contra essa criança que faleceu, contra a vítima. E a investigação aponta e prova que foram os pais, não é exatamente os pais, o pai e a madrasta postiça. O crime já vem sendo praticado há muito tempo pelo casal. Do ano passado para cá, a gente tem informações que foram as entradas no Hospital Roberto Silvares. Desde essa época, foram oito entradas no Hospital Roberto Silvares, só dessa criança, estou falando da vítima. E apontando alguns traumas ortopédicos na criança. A partir de que momento o senhor viu que seria importante pedir a prisão preventiva do casal? Então, a situação é a seguinte, na verdade eles fugiram, né? Vieram aqui, prestaram depoimento, precisamos conversar com eles novamente e eles nem em casa estavam. Não deixaram o destino, não deixaram o telefone, contato, nada. Isso aí por si só já é motivo para prisão, porque parece que está querendo ser evadida a justiça. Mas, como tem outros filhos envolvidos aí, e tudo indica que também sofreram agressão, é interessante, fez interessante também a prisão, a segregação dos pais, para salvaguardar essas crianças. E o que disseram as testemunhas, outras pessoas também foram ouvidas sobre a vida desse casal? Sim, as testemunhas apontam que as agressões sempre ocorreram. Nós tivemos uma testemunha, inclusive, que apontou que no hospital Roberto Silvares, o menino vindo de uma cirurgia com a cabeça enfaixada, o pai desferiu uma bofetada muito forte na criança. Essa testemunha na época, aos prontos, ela dava o testemunho dela chorando bastante, copiosamente. Tentou intervir na situação, conseguiu, né? Chamou o pessoal do hospital responsável para tanto. E o pai disse o seguinte, na hora, é, se for o caso, eu posso chamar a madrasta. A testemunha perguntou, porque ele tem medo da madrasta? Não, tem medo não, tem pavor. E o que que eles disseram no depoimento, tanto o pai quanto a madrasta, para se chegar a essa conclusão? Os depoimentos, na verdade, eles negaram, né? Foram bem evasivos, nada nunca ocorreu. Não, e essa situação nunca ocorreu. E a criança já se machucou, nunca ocorreu. Então, depoimento muito evasivo. Na verdade, o que se tem é, em algumas situações, o pai dizendo, dando, demonstrar que, de fato, colocava a criança no milho, ajoelhada, e tinha esse hábito dessa correção um pouco mais exagerada, né? Culminou no óbito da criança. Esse casal tem alguma passagem já pela polícia? Não, não. Na verdade, eles consomem bebida alcoólica, né? De forma recorrente, o que se indica ali nas investigações é que eles faziam o uso de bebida alcoólica. O que que apontou o laudo do Serviço Médico Legal? O laudo apontou que a causa da morte, de fato, foi traumatismo crâniano. Quem fez a necrópsia disse pra gente que haviam três edemas. Um do lado direito da cabeça, um do lado esquerdo da cabeça e um na parte posterior do crânio. De acordo com o delegado, entre os próximos passos da polícia estão o término das investigações, análise de todos os laudos do Hospital Roberto Silvares e relatar ao Ministério Público pra que ofereça a denúncia. E por hoje é só e eu volto com você no estúdio em Linhares, Cláudio. Uma boa noite, até amanhã com mais notícias aqui de São Mateus e também da região. Tchau, tchau. Obrigado, Nariane, pela participação. Até a próxima edição do Sinotícias. Depois do intervalo, você vai ver como é que estão as obras de revitalização da linha verde no entorno da Lagoa do Meio aqui em Linhares. E tem também os destaques do esporte. Voltamos já. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco de hoje. A linha verde é um espaço bastante usado em Linhares para práticas de lazer e atividade física, é claro. Nos últimos meses, o local foi fechado para obras, mas deve ser reaberto em breve, totalmente revitalizado. Um dos mais belos pontos turísticos de Linhares teve sua obra de revitalização retomada. A linha verde teve início no ano 2000 e, ao longo desses 22 anos, passou por várias obras, mas nunca concluídas. Nós estamos revitalizando mais de 4,8 quilômetros. Ou seja, nós estamos implantando o asfalto, como vocês podem ver, já tem um grande trecho com a camada de asfalto. Então, é uma extensão de 4,8 quilômetros. Junto da revitalização, da reabilitação, nós estamos revitalizando mais de 7.500 metros quadrados de área verde. Implantamos mais de 1.800 metros lineares de rede de esgoto. Esse cartão postal de Linhares é também bastante utilizado para a prática de exercícios físicos. Mas, de uns tempos para cá, estava sendo evitado por algumas pessoas devido à falta de iluminação em alguns pontos e aumentando os riscos de assaltos. Aqui, nessa obra, nós estamos implantando uma iluminação decorativa. Significa mais segurança, fica mais tranquilo para que as pessoas possam caminhar aqui por essa orla da lagoa. Os moradores podem se animar, pois a expectativa é que essa obra seja entregue logo em breve. Essa obra está prevista ser concluída agora, em julho. Em julho, próximo. Bacana, está todo mundo aguardando ansiosamente a conclusão desta obra, né? Vem aí os destaques do esporte com ele, Altemar Félix. Campeonato de futebol amador daqui de Linhares 2022. A primeira divisão, antes de divulgarmos os resultados da primeira divisão e também os próximos jogos, o que vai ocorrer ao longo da semana, vamos confirmar aqui que mais de 30 gols, mais não, 30 gols foram marcados logo na primeira rodada. Do gente em que o torcedor gosta. Entre as goleadas, destaque para a vitória do Inter de Limeira, do saudoso seu Tiãozinho, que saudade, né? Falecido recentemente. E foi sobre a Associação Atlética Araçá, 8x2. Teve empate com muitos gols também. Vamos conferir os resultados para você acompanhar seu time aí, né? Agendando tudo, anotando tudo. Campeonato de futebol amador, primeira divisão, os primeiros resultados, Inter de Limeira 8, Araçá 2. Tem que se recuperar em Araçá. O Volta Redonda passou pelo Esporte Clube Central 4x2. O Flamengo do Canivete empatou com o Palmeiras do Aviso, 1x1. A Associação Atlética Santa Cruz empatou com o Universitário do Baixo Quartel, 4x4. E o tradicional golfinho de povoação venceu Garotos da Vila, 3x1. A próxima rodada vai ser agora, neste domingo, em pelo menos três estádios aqui da sede. Depois você vai conferir os jogos da próxima rodada e muito mais do nosso Esporte Amador. Conto com vocês. Obrigado, Altemar, pela participação. Obrigado a você, nosso telespectador. Está terminando a edição de hoje. Continue seguindo as nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook da TV Sim e o nosso canal no YouTube, TV Sim Linhares. Tem tudo por lá. Compartilhe os nossos vídeos, reveja o nosso conteúdo e dê o seu like. O WhatsApp é o 996224547. Rede Sim TV, esta é da terra. Até a próxima. Até a próxima. E aí E aí Obrigado.